Bom, Iago, que bom, né? Estar voltando ao time, voltando àquela sua bela forma e ir no meio-campo do jeito que você gosta e as coisas começaram a acontecer, as coisas boas dentro do Esporte Clube Vitória. É verdade, sempre bom poder estar ajudando, né? Sempre bom poder estar colocando dentro ali de campo tudo aquilo que a gente vem trabalhando durante a semana, durante o treinamento. Acho que tenho contribuído para a equipe voltar a vencer. Acho que isso é o mais importante, né? Todos terem esse pensamento para que a gente possa chegar no nosso objetivo final. Oi, Iago, o Carpeggiani chegou há pouco tempo. Quero saber se o time já conseguiu ver outra postura do time em campo, diferente e tal. O time já conseguiu assimilar 100% da metodologia, da filosofia de trabalho de Carpeggiani? Ou ainda faltam algumas coisinhas? Na verdade, pelo calendário, jogo atrás de jogo, tem pouco tempo para treinamento. Às vezes a gente acerta mais na conversa, ou até mesmo durante os jogos mesmo, situações que a gente vai acertando, a gente tem que melhorar cada vez mais. Situação que não está tão boa, o Carpeggiani vem passando para a gente, conversando para até chegar ao que ele quer passar para a gente. Então, acho que a gente tem entendido o que ele tem passado para a gente e a gente tem tentado colocar em prática. Bom, jogando no Barradão e amanhã seguramente um bom público, jogo sábado às 16 horas, além de praticar um bom futebol, é o Carpeggiani vem pedindo sempre, vamos trabalhar bem a bola, vamos jogar bem. E, obviamente, um golzinho seu amanhã seria muito bom, né? Seria excelente, cara. Estou atrás desse gol já faz tempo, estou tentando, estou chutando mais para ver se esse gol sai. Espero que possa sair amanhã para dar alegria ao torcedor, para coroar também a semana de trabalho. E acho que vai ser importante, né? O jogo sábado às 16 horas, na nossa casa, o torcedor vai comparecer como tem comparecido. Então, acho que seria um cenário perfeito, né? Uma vitória amanhã, um gol, acho que isso aí seria um cenário perfeito. Iago, você é um jogador jovem, tem 23 anos, mas você tem uma certa experiência já, tanto aqui no Vitória, como no Figueirense e em outras equipes. Como é que tem sido esse entrosamento com esses jogadores, vamos dizer assim, que tem mais ou menos sua idade, mas são inexperientes, como no caso do Léo Gomes, o próprio Lucas Ribeiro Barata, que está ali no setor defensivo, enfim, outros jovens. Como é que tem sido essa integração com vocês, os ensinamentos que vocês têm passado para esses jogadores mais jovens, inexperientes, como é que tem sido aí o dia a dia? É, na verdade, esses jogadores que sobem da base, são mais jovens, eles têm uma personalidade muito forte, né? Ainda mais aqui no Vitória, sempre teve uma base muito forte, uma base muito boa. Então, quando esses jogadores sobem, eles sabem, conhecem a casa, porém é um pouco diferente porque é o profissional. Então, como você falou, tem que pegar esse ritmo, tem que pegar essa confiança. Então, o nosso elenco ali tem abraçado tanto esses jogadores, né? Para que eles possam nos ajudar, como vem nos ajudando, esses jogadores que subiram, subiram com personalidade, esperando a oportunidade, tiveram, souberam agarrar. E agora, o adversário América, a gente sabe que vem pontuando bem a primeira parte da tabela. Quando você recebe o scout do time, enfim, como é que vocês vão jogar, você se preocupa às vezes com o tabu? Porque, por exemplo, o América venceu a vitória no jogo de ida lá. Mas aqui na Bahia, em jogos oficiais, nunca venceu a vitória. É, de repente, o tabu favorável e vocês criam mais gás para manter esse tabu ainda? Tabu foi feito para ser quebrado, né? Se existe esse tabu aí, a gente, com certeza, a gente respeitando a equipe do América, nós temos que impor o nosso ritmo de jogo para a gente conseguir a vitória. Como você falou, a equipe do América é uma equipe forte, uma equipe qualificada, que vem jogando bem. Não é à toa que está na primeira parte da tabela. Então, a gente tem que ter muito cuidado, a gente recebe os scouts, sim, dos jogadores, do outro time. A gente acompanha, sabe da qualidade que tem lá. Então, a gente está ciente que o jogo vai ser um jogo complicado, porém, a gente tem que ter mais concentração e colocar aquilo que o Arpegione vem falando, né? Para jogar mais, ter mais a bola no pé para jogar. Eu queria que você convocasse a torcida, porque lá no Flamengo, a vitória perdeu por 1 a 0. mais de 50 mil pessoas e quase 100 minutos a torcida do Flamengo fazendo um barulho ensurdecedor. O jogo estava difícil, estava meio encardido, mas a torcida o tempo inteiro, e até para nós, de imprensa que tem, esse veterano sentia a força da torcida. Acho que o Vitória tem que fazer a mesma coisa no Barradão, né? Verdade. O torcedor vinha participar mais. Sim, sim, sem dúvida. Quando a gente tem o apoio da nossa torcida, é fundamental. Ainda mais aqui dentro do Barradão, aqui vira um caldeirão. Já vim jogar aqui contra, sei como é que é, já joguei a favor desde o ano passado. Sei como é a importância da torcida aqui, que representa para o time. Acho que, sem dúvida, com o apoio da torcida amanhã vai ser fundamental. Quando a gente está um pouco ali cansado durante o jogo, a gente vê a torcida gritando, nos empurrando, a gente tira fôlego a mais. A gente sente essa vibração que vem da arquibancada. Então, tenho certeza, com o apoio deles e a gente fazendo o nosso melhor dentro de campo, amanhã vai dar tudo certo. Bom, o técnico já está definido? O time, rapaz, está definido ainda não, cara. A gente tem treinado aí, algumas situações. O Carpegiani, até a última hora ali, ele vai definir. Mas já está bem encaminhado. Tá bom, e qual o time? Aí é que o professor... Valeu, obrigado. Tamo junto. Valeu.